Em carreira solo, cantando pra vocês, eu quero dizer que eu tô muito, muito, muito feliz de participar do Ciderato de São Sebastião. Eu espero que vocês se divirtam muito, tá bom? Eu vou só tomar uma água que a gente vai começar a botar pra descer. Ai papai, peraí, peraí, manda um beijo pra equipe Fala Com Meu Copo! Equipe só os melhores. Rapaz, eu gostei demais de vocês, viu? Vocês estão num vibe tão gordo. Mandar um abraço e deixar aqui todo o meu respeito, uma das maiores bandas de forró desse país, Braza de Forró. Olha aí você, aquela música. Tem show que eu quero não comer, tem a cantar vaquejada, eu empurro o brazo pra cima, vocês não tem ideia. Já, já, fica, não vai embora não, que a gente vai cantar, já, já, viu? Não vão embora, pelo amor de Deus. Banda pra descer, vocês estão preparados, machado? Solta, calcinho. Deixa um abraço, deixa um abraço. Deixa eu amar aqui, Céada. Ei, deixa pra darida! E te parús! Que dia parece, que dia parece, que ele parece mais Samba, a caramba é que vinga mais samba Diz que a caramba é que vinga mais samba Diz que a casa é de casa, que a casa é de piça Só a rua que a gente causa, que engana o nosso monte de vida É a sua casa, essa rua que a gente usa Se tiver um bom dia, a nossa mãe de um milhão samba Na cara da ilha vai samba Desfila a casa do rio, samba Na cara da ilha vai samba Desfila, mas a minha A minha, a minha, a minha, a minha A minha, a minha, a minha, a minha A minha, a minha, a minha Pedir por esse, pedir por esse Se tiver um arraso de festa, de festa Samba Na cara da ilha vai samba Desfila com as amigas Samba Na cara Samba Desfila com as amigas Quer causar-se de carro, samba Samba, a gente pisa, a gente pisa Quem olha o nosso pão de vida Samba, a gente pisa Quem olha o nosso pão de vida Então, samba Na cara da ilha vai samba Desfila com as amigas Samba Na cara da ilha vai mola Desfila com as amigas Samba, mas a minha, a minha, a minha, a nossa Uma versão O que a gente me parece? 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 O que a gente parece? O que a gente me 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 parece? Jogar perfeitamente Eu vou encaixar Chama minha meta Meu Deus Me fala que conversa com o mundo Eu vou beijar do jeito que fala com tudo Eu sigo feliz, minha vida aqui tem o poder Na meio dessa nuvem eu te enlouquecer Me fala que conversa com o mundo Eu vou beijar do jeito que fala com tudo Eu sigo feliz, minha vida aqui tem o poder Na meio dessa nuvem eu te enlouquecer Eu vou encaixar Esse grave do que eu tenho Caralho, meu Deus Quando essa foda começa a jogar Eu vou encaixar Esse grave do que eu tenho Eu vou encaixar Quando essa foda começa a jogar Ele encaixar Esse grave do que eu tenho Caralho, meu Deus Quando essa foda começa a jogar Ele encaixar Esse grave do que eu tenho Caralho, meu Deus Quando essa foda começa a jogar Ele encaixar Dois Eu acho que é o que eu tenho Eu acho que é o que eu tenho Abre o pé da civilizada do Brasil Eu vou abraçar 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 Eu vou abraçar